Vou colar o meu aqui, tá, Tati? Tá. Vou aproveitar enquanto eu colo, posso dar um recado, Tati? Pode. Avisar todo mundo que na quarta-feira, que vem dia 12 do 12 do 12, a gente vai ter um workshop na loja com a Susan. Então a gente vai aprender a fazer o Scrap 3, o curso é gratuito. Então, pra quem tiver interessado, dá uma ligadinha lá, faz a inscrição. Então, quarta-feira à tarde, curso de Scrap 3D com a dona Susan Mazon. Depois eu mostro a pecinha que vocês vão se apaixonar pela pecinha dela que eu trouxe, viu? E lá vocês sintonizam na TV Sáculo XXI. Então. Vou mandar beijo. Pode ser bem rapidinho pra gente não perder a aula, só na quarta-feira, eu prometo. Olha, eu perdoo vocês só na quarta, hein, turminha? Só na quarta, Tati. E eu já vou colar esse aqui também. Depois passa alguma coisa, uma por cima? Não precisa, Tati. A não ser que você vá limpar isso com, sei lá, com algum detergente. Mas se você for passar só um paninho seco pra tirar o pó, não precisa, o papel já é preparado. Pode? Pode, mas não precisa, tá? Lembrando que não pode ficar em ambiente que vai pegar chuva, porque se não molha, estraga o MDF, ó. Mais uma pecinha colocada aqui. E essa estrelinha bonitinha aqui, depois a gente faz um enfeitezinho no meio dela. Essa é a imagem extremamente fácil de fazer rápido. Exato. Nosso diretor de imagem, hoje diretor de programa aqui no André, Vavá. Eles estão lá surpresos. Tati, não é que você conseguiu? Gente, sou uma arteira. Anos de prática. Eles ficam em cima, viu, Marisa? Pra ver se eu tô fazendo certo. Mas é que é fácil, viu, André? Não, Marisa, ajuda aí. Exige muito treino e muita técnica. Vocês viram, né? Você de casa, ó, gente. Tá aqui. Prontinho. Ó, eu peguei aqui, fiz um outro passarinho, que eu já colei agora também. Pus um pouquinho de cola atrás e vou colocar esse. Esse é o efeito do Deco Madeira, ó. Vou colocar um passarinho em cima do outro. Então, aqui ele vai ficar em relevo. Tá? Ah, agora também tem um passarinho. Mas veio a pecinha dele aí? Não. Qual que eu sugestei? Aquela que olha. Não, fez aquela carinha de... Não tem. E aqui, dona Tatiane, eu vou também aproveitar. Deixa eu marcar aqui pra ver onde está os buraquinhos. Que a gente vai fazer um... Opa. Vou mostrar como a gente vai passar um fiozinho aqui. Aqui, aqui e aqui. Eu vou primeiro passar esse fechinho pra fazer um buraquinho pra não estragar. Aí ele vai abrir meu buraquinho aqui. Poderia passar também um araminho. O araminho é muito fininho. Eu prefiro passar... Eu tô passando com isso aqui, gente, porque a peça eu acabei de colar, ela tá molhada, tá? Se for alguma coisa de ponta, vai estragar o meu papel. E vou passar aqui também, ó. Está escrito Feliz Natal. Essa plaquinha, que é a minha sugestão de uso, é em cima ou embaixo? É em cima. Então, aqui eu vou passar, deixa eu deixar pra onde tá. Faço um furinho pequenininho pra que tá passando. Obre meu buraco com cintilha. E aí eu vou utilizar esse cordãozinho aqui dourado, ó. Pra gente amarrar um no outro. Posso amarrar já, Tati? Pode, Marta. E amarrando aqui o meu? Vou recortar. Aqui eu vou fazer... Vou montar o meu inteirinho. Mas eu termino no intervalo, tá bom, diretor? Do quê? Não que tá bom sem recortar, ó. Vou fazer ele inteirinho, ó, gente. Nosso papel não é o do. Pronto. Um pouquinho mais aqui. O kit já vem com tudo o que precisa. Tudo o que precisa. Não tem segredo. E decorar a casa ou presentear. Aqui eu vou dar um nozinho. Com esse aqui eu vou prender ali embaixo na minha plaquinha. Deixa eu marcar aqui também. E fazer o furinho. Cadê o seu, dona Tati? Aqui está. Ficou bonito, Marta? Então, esse aqui primeiro, ó. Agora eu vou prender aqui embaixo. Aqui, ó. Então, senão não vai entrar. Vou deixar menorzinho. Não vai ficar muito grande aqui. Mais ou menos nesse comprimento, tá? Vou dar um nozinho aqui atrás. Depois eu vou fazer esse acabamento com uma fitinha. Pra ficar bem bonitinho e preso. Porque senão ele não... Não segura. Será que o barbante passa no buraquinho, Maia? Fica bonita também, né? Passa também. Fica rústico. Aí aqui eu vou fazer dois lacinhos assim, ó. Eu vou fazer um lado só, gente. Depois em casa vocês repitam nos quatro lados. Esse aqui a gente vai esconder aqui embaixo. Tá? Com um lacinho. Não sei se dá tempo da gente fazer tudo. Dá, Marta. Dá? Diretor, consegue pra gente mais um minutinho, diretor? Vou fazer rapidinho um lacinho só aqui. E aí vocês vão ver como vocês vão fazer nos quatro lados. Estica aqui pra mim, amiga. Que isso. Aqui. 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 Então em cada um dessas emendazinhas que a gente vai fazer, a gente vai pôr um lacinho. Cortar o excesso. E aí vai ficar os quatro lacinhos aqui em cima. Um aqui, um aqui e mais nesses outros dois buraquinhos aqui de cima também. Que tem um aqui e um aqui desse lado pra ele poder ficar seguro dessa forma. Aí embaixo, olha. As três bolinhas, conforme a gente mostrou. Tem três buraquinhos aqui. Ah, vai ficar penduradinho. São três bolinhas. Ele fica penduradinho. Que aí também você com a própria fitinha. É só colar, gente. Vou só mostrar, mas aí a gente vai depois colar. E vai finalizar. Tá? Ai, que linda, Mala. Não esquece de deixar as bolinhas penduradas. Os lacinhos bem bonitinhos, não tortinhos, igual ficou esse aqui. Senão, você fazer uma peça tão bonitinha e deixar um laço torto. Pessoal, faz com calma em casa. Faz com calma que ele fica retinho. Eu vou pedir pra gente divulgar mais uma vez os contatos dela. Toda sexta-feira participando com a gente. Sexta-feira que vem, mais dicas. Sexta-feira é mais dicas. Ó, gente, já é Natal praticamente, hein? Calma. Olha como passou rápido esse ano. Minhas duas semanas ainda. Mas eu vou trazer mais coisas de Natal. Combinado. Que dá tempo de fazer. Porque a gente sempre deixa pra última hora, né? Pro presente. Então, tem mais dicas aí pros nossos telespectadores. Obrigada. Obrigada, Tala. No intervalo diretor, eu posso terminar aqui no intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais dicas pra você.